Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um tutorial usando como esfumado marrom mas também deixei a maquiagem mais dramática fazendo um delineado bem forte, bem grossinho e bem puxado Dei uma bem puxadona nele Fiz essa make pra madrinha de casamento Eu usei no batom O batom que eu usei eu não falei durante o vídeo Eu uso aquele gloss Gloss sequinho que dura horas Na cor número 8 A cor dele, tá? Essa aqui Meninas, eu quero aproveitar, eu quero mandar um beijo pra minhas meninas do Instagram Eu desde que acabei de postar uma foto no Insta e pedi pra vocês deixarem um comentário abaixo se vocês queriam receber beijos no vídeo Então como eu tô gravando ainda e recebi, tem vários comentários aqui já acabou tirando um monte de comentário Então vamos lá A primeira que comentou foi a cantora Fernanda Azevedo Ela falou, quero beijos Um beijo Fernanda, parabéns pelo seu sucesso Se tá bom, pela sua recuperação Eu vi que você ficou dodói por uns anos Acho que é anos Desculpa, é que eu não li sua história inteira Mas graças a Deus, Deus te curou, né? Aleluia Vamos lá Segunda Rairana Tomaz Beijo, Rairana Olívia Ugui Beijo, Olívia Tá, Miris Beijo pra você, tá? Bela Sena Obrigado por torcer pelo meu sucesso, Bela Lari-Li Matos É Lari-Li Matos Tudo junto Beijo Melri Helena Beijo Kels Kelsi CPP Kelsi CCP Beijo Livinha Silva Jaqueline Parece que eu tô sorteando alguém, né? Tô sorteando, não Tô falando o nome dos ganhadores Jaqueline Welksley Ronei Ronei Juan É tão difícil, né, gente Esses niques estranhos a gente falar Ronei Juan Tipo, meu, Mário Bismack Quem não tá familiarizado Lê estranho, né? Bruna Reis G Santos Beijo pra vocês, meninas Gá Camargo Iz Japa Mania Vaidosa Beijo pra você, minha gata Saudade de você Michele do meu coração Mari95 Souza Minha, xará Caco Akazuza Mona Lisa Estevam Beijo pra vocês, meninas Paula Ninha Panfe Camargo Tatiana Lenkar Linda Mariana J Mariana J Silva Outra xará minha Mari Félix Julia Lomba Roseli Riva Duda Scrap Bro J Como que se escreve? Como se lê isso? Scrap Book By Tummy Scrap Book By Tummy Silvia Galvão Beijo pra você, Silvia J J Margarete Beijo pra você J Margarete Foi a última aqui Que eu Os 31 comentários aqui Ela colocou aqui Por último Vamos ler da Mari Margarete Não, Mari não Olha J Margarete Manda beijo pra mim, Mari Meu nome é Gemina Moro aqui na Suíça Manda beijo pra Jasmine Minha filha Um beijo pra você Gemina e Jasmine Ela tem 8 anos É, deve ser uma fase boa, né Aquela fase que escolhe Tudo que quer Que escolhe a roupa que quer sair Pra onde quer sair Né não? Então meninas Obrigado pelos comentários Obrigado por você estar sempre presente No meu Instagram Beijo pra vocês E vamos lá Curtir o tutorial Já comecei com parte desse olho pronto Agora vamos fazer esse daqui juntos, tá? Eu vou começar usando o marrom Eu vou usar o marrom da paleta de 30 cores Esse daqui, ó Mais escurinho que eu tenho Esse E vou marcar o côncavo com ele Depois disso, meninas Eu vou usar Esse douradinho aqui da paleta Inspiração Liquid 4 Xing Ling Vou usar esse daqui, ó Ele é um douradinho cintilante Meio puxado pro Como fala? Rosa Tá? Vou pegar o auxílio de um pincel de esponjinha mesmo Passar aqui Volto com o esfumado Depois Eu vou pegar Um pincelzinho assim, ó Pequenininho Vou pegar a paleta de 30 cores Aquela que eu usei o marrom E vou usar Esse amarelo aqui, ó Também tudo puxadinho pro dourado, tá? Vou fazer a marcação aqui no comecinho Agora, meninas Eu vou fazer o delineado E vou usar o meu delineador em gel Eu gosto do delineador em gel Prefiro mil vezes do que o delineador líquido Eu acho que ele fica mais bonitinho E aí Então 이� hadinhas de curtir E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora eu vou iluminar, rende a minha sobrancelha usando o meu iluminador lindo da Kiko, na cor número 3. Agora eu vou fazer a pele, vou usar o meu corretivo Dermacolus Crayolana cor 25. Meninas, agora eu vou pegar de novo esse amarelo meio dourado aqui, amarelo ouro, e vou fazer a marcação aqui embaixo. Hoje eu vou usar um cílio diferente, um cílio maior. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.